Editorial Os empresários brasileiros precisam repensar as suas conversas. Tem gente que monta um negócio e já se acha rico. Mas as coisas não funcionam assim. Riqueza não é um status. Antes de tudo existem alguns aprendizados que precisam ser compreendidos. Uma casa, um carrão, uma roupa de grife, lugares badalados, amizades influentes, etc. Não te tornam uma pessoa rica. Você vai parecer rico. Mas o que te deixa rico é comprar ativos. Passivos. O que é isso? Passivo é tudo aquilo que você gasta para comprar e para manter. Com essas coisas você poderá parecer rico. Mas isso não irá construir nada para você. O que constrói é algo que você compra e que essa coisa, esse negócio vai trazer mais dinheiro para você. E aí você constrói um patrimônio que vai te deixar rico. E o que é ser rico? Ser rico é ser livre. É fundamental que você conheça a diferença entre ativo e passivo. A riqueza não é construída como parecer ser rico. É com a segurança que você tem com rendimentos que vai te enriquecer verdadeiramente. Passivo, você sempre terá a chance de comprar. Mas é comprando ativos que vão te proporcionar renda. O segredo da riqueza está em compreender essas duas operações. Passivo vai te dar despesa. Ativo vai te render mais e te tornar rico. Porque vai juntar mais dinheiro no seu dia a dia e vai engrossar a sua renda. Outra coisa que você precisa compreender, amigo. Não reclame que você paga muito imposto. Não é você, não é o empresário que paga impostos. Você não passa de um fiel depositário, um recebedor de impostos que o governo, federal, estadual ou municipal te confiam. Esse dinheiro de impostos não lhe pertence e não é seu. Você apenas recebe em nome do governo. Portanto, nunca misture o dinheiro que não lhe pertence com o dinheiro do seu lucro em qualquer atividade que você possa exercer. E aprenda isso. Quem paga imposto não é você. Somos nós, os consumidores. Quem recebe dinheiro de imposto e não o recolhe, seja ao município, ao estado ou ao governo federal, rouba e não pratica o legítimo Dai a César o que é de César. Aprenda isso se você quiser viver uma vida comercial tranquila e sem apertos. Patrão não paga imposto. Quem paga é o consumidor. Patrão recolhe impostos. Empresa nenhuma paga imposto no Brasil. A atividade apenas recolhe o que não lhe pertence. Quem paga imposto é o consumidor. Bom dia. E o melhor da notícia.